Que é mais fácil Olha que tá escuro É muito lindo ele A caixa é bem dura Bem resistente Tem 8 sabonetes de 25 gramas É Pra deixar Na sua No seu lavado No seu guarda-roupa É muito cheiroso Tem bitanga Tem buriti Tem mate verde São muito cheirosos Dá dó de usar né Muito lindos Agora eu vou mostrar mais presentes Da Natura pra vocês Depois eu vou fazer uma tradução Esse é o kit Natura todo dia Nutrição e hidratação Flores brancas É um sucesso de venda Todo ano Ele é muito lindo Dá pra Fazer Um presente bem legal É um sucesso de venda Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí